Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui na rua Carlos Gomes e olha a quantidade de água que a gente está tendo aqui na rua Carlos Gomes. Tem umas pessoas aqui atravessando lá no final dá para a gente ver, eles estão com a água para cima do joelho e a rua Carlos Gomes para quem não sabe é paralela aqui a 5 de outubro. Aqui tem a serraleria, tem também a garagem do Hotel Minas e aqui está a macinaria de Hilton e aqui também como referência tem o antigo Baturetê Nacional Gás. Então essa é a situação da rua Carlos Gomes e aqui está emendada com o Rio Jucurusul e o Vale Jucurusul. Falou? Então até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!